Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa rena de Natal, uma ótima sugestão para presente e para isso a gente vai precisar de potinho de vidro, cola quente, papel marrom, limpador de cachimbo, uma fitinha vermelha, uma bolinha vermelha, olhos para artesanato e bolinhas de chocolate. O primeiro passo é cortar um retângulo com o nosso papel marrom, no caso eu usei uma cartolina e a gente vai envolver ele no potinho de vidro como se fosse um rótulo, então o tamanho do papel vai depender do tamanho do seu potinho e aí a gente vai colar. O segundo passo é colar com cola quente a bolinha vermelha e os olhinhos. Esses materiais você encontra muito fácil em lojas de artesanato, no caso a minha bolinha vermelha é como se fosse uma bolinha recheada de miçangas e os olhinhos vendem avulsos de vários tamanhos também em lojas de artesanato. Com o limpador de cachimbo eu vou fazer um chifre da rena. Esse produto também vende em lojas de artesanato. Eu fiz dois chifrinhos, eu cortei a pontinha de um e aí a gente vai dobrar essa pontinha no meio para dividir em dois pedaços e aí esses dois pedaços a gente vai prender um em cada chifre para eles ficarem com três mini chifres de ramificações. É bem fácil, ele tem tipo um araminho no meio, então é só você rodar que ele fica firme. E aí eu vou prender esse chifre na tampa, eu vou colar ele usando cola quente. Para dar um acabamento na tampa eu vou colar uma fitinha vermelha, você pode colar a fitinha da sua preferência e pode ser com cola quente, é importante passar em toda a volta para você conseguir abrir e fechar a tampa com facilidade. Basicamente está pronto, agora é só rechear com chocolate. Eu comprei essas bolinhas de chocolate que tem tipo um cereal dentro e ficou muito, muito lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou, por favor, deixe seu like, ele é muito importante para mim. Um beijo e até o próximo vídeo.